O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, participou da primeira sessão no Supremo Tribunal Federal como chefe do Ministério Público. Ele afirmou que está aberto ao diálogo com os poderes da República. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, deu as boas-vindas a Augusto Aras, a quem chamou de conciliador e ponderado, e foi além. Poder judiciário, instituições essenciais à função jurisdicional, o Ministério Público, a advocacia privada, a advocacia pública e as defensorias públicas despontam fortalecidas e atuantes como nunca antes em nossa história. Tais instituições têm existência e trajetória autônomas em relação às trajetórias individuais das pessoas que as compõem ou compuseram. As pessoas passam, as instituições permanecem. Portanto, condutas individuais desviantes não têm e não terão o condão de macular a dignidade e a grandeza de qualquer dessas instituições. Embora não tenha mencionado nenhum caso específico, a fala de Toffoli veio uma semana depois de o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ter revelado em entrevistas que pretendia ir armado a uma sessão do STF para matar o ministro Gilmar Mendes e se suicidar. Do outro lado, Augusto Aras respondeu a um discurso recente do decano do Supremo, ministro Celso de Mello, na despedida da antecessora de Aras, Raquel Dodd. Na ocasião, Celso de Mello havia dito que o Ministério Público não serve a governo e deve proteger indefesos do arbítrio do Estado. Este procurador-geral da República tem compromisso com a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e está disponível ao diálogo respeitoso e institucional com os poderes e a sociedade, especialmente com esta Suprema Corte guardiã da Constituição Federal. Estava prevista na sessão de hoje a fixação da tese que vai definir o alcance da decisão já tomada pelo plenário de que delatados devem ser ouvidos depois dos delatores nas alegações finais de um processo. Mas ontem à noite, após saber que alguns magistrados não estariam presentes no plenário nesta quinta-feira, o ministro Dias Toffoli decidiu adiar a discussão. O presidente do STF se justificou dizendo que, como a decisão pode afetar processos de grande repercussão, é necessário que o quórum esteja completo. Ainda não há data definida para a retomada do julgamento. Entre as possibilidades para essa orientação que vai balizar tribunais de todo o país, duas foram sugeridas pelo próprio ministro Dias Toffoli. Que a decisão alcance os delatados que tenham questionado a ordem das alegações na primeira instância e, no caso de processos já sentenciados, se o delatado conseguir comprovar prejuízo, o que seria feito nas instâncias competentes.